Gente, ó, um veículo furtado na madrugada de ontem acabou sendo encontrado abandonado, ou seja, tem muita gente, tem muito bandido que faz o seguinte, rouba, aí leva pra uma zona rural, um local pouco movimentado, porque às vezes tem localizador, ele fica só de olho. Se a polícia chegar e não tiver ninguém localizar o veículo, ele vai lá e pega, se não... Vamos ver. Olha, Rude, ontem nós noticiamos a ocorrência de um furto de veículo. Após o registro dessa ocorrência, do furto de um veículo Volkswagen Gol, ano 94, na madrugada de ontem, onde de acordo com a vítima, estacionou o carro por volta da meia-noite em frente à sua residência, localizada no bairro Delurdes, e quando acordou pela manhã, por volta aí das seis e meia, o veículo não estava mais local. Então, após o registro dessa ocorrência, tendo conhecimento de todas essas informações, a polícia militar foi acionada para atender uma outra ocorrência. Ocasião que localizou esse veículo, esse veículo que teria sido furtado, estava abandonado. O local não foi divulgado pela polícia, mas o fato é que a polícia localizou esse carro abandonado. Agora, você acredita, dentro do carro, dentro desse mesmo carro, estava a caixa registradora com a nota de 20 reais, essa caixa registradora, no furto da farmácia. A polícia acredita que os autores furtaram o carro da vítima, usaram o veículo para furtar a farmácia. Após a identificação do carro ali, assim, o veículo foi recuperado, levado à delegacia e entregue à vítima. E, de uma certa forma, eles já têm quem pode ter cometido esse furto na farmácia também, que está ligado ao furto do carro com o furto da farmácia. Bem, por hoje é só, de Paranaíba, Jean Martins. Paranaíba, Jean Martins.